E olha, com friozinho assim, chegou esse horário, dá uma fome, né? E nada melhor do que a gente falar de comida. É, comer também, principalmente, mas falar também é bom. Hoje é o Dia Mundial do Hambúrguer. E em Rio Preto está rolando uma comemoração muito saborosa. E quem está acompanhando tudo e conta pra gente é a Joyce Cremonese. Ô, Joyce, o que está rolando por aí? Conta pra gente, hein? Essa cara de felicidade sua já mostra que é coisa boa, né? É, sim, viu, Sandro? Bom dia pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. Como você disse, né? Esse friozinho bate aquela fome. Já passou aí quase do meio-dia. E é nada melhor do que o quê? Um hambúrguer, né? Hoje é o Dia do Hambúrguer. E o Hamburgueria aqui de São José do Rio Preto, premiado, inclusive, decidiu fazer uma ação diferente, viu? Que a gente quase não gosta. Distribuir hambúrguer de graça. Eu tô aqui com o Pedro, ele é o proprietário. Pedro, que doideira é essa? No Dia do Hambúrguer, distribuir hambúrguer de graça. Bom dia. É sobre isso. Um bom dia a todo mundo, a todos os telespectadores. A gente resolveu fazer uma ação diferente, mudar o patamar mesmo, né? Vim pra cá e fazer o que a gente mais ama. Que é distribuir hambúrguer pra essa galera. Fazer o que a gente ama, que é pegar o nosso pessoal e trazer, de fato, isso pra dentro de São José do Rio Preto. Vamos invadir e já invadimos São José do Rio Preto. Eles prepararam aqui uma carreta com uma galera pra fazer essa distribuição. A minha curiosidade é, são mil hambúrgueres. Como que foi a preparação disso? Ó, foram mais de mil hambúrgueres, né? E assim, a preparação nós começamos mais ou menos umas quatro da manhã. Então, começamos quatro da manhã, os preparativos. Os preparativos. E depois, a gente começou a preparar. E aí, a gente finalizou agora, às dez e meia, onde a gente começou a fazer a distribuição, primeiro na Avenida Andaló e agora nós estamos aqui na JK. A intenção, a princípio, era distribuir no semáforo. Mas, as filas, a gente saiu lá da Andaló, uma fila gigantesca. Ou seja, não vai dar muito certo. Não, não vai dar certo. Nós fizemos a ação toda para o semáforo, mas só que, assim, é o que a gente fala. A gente tem que estar preparado pro fluxo. E o pessoal aderiu a esse tipo de fila. E nós ficamos impressionados com esse movimento. Assim, é absurdo. Lá tava uma fila gigantesca. Aqui, pelo que eu tô vendo, tá uma fila gigantesca e tá absurdo. E me fala uma coisa, esse hambúrguer não é qualquer hambúrguer, não, né? Vamos mostrar aqui? Vamos mostrar. Vamos mostrar. Ó, Sandro, pra fazer aquela vontade pro pessoal que tá em casa na hora do almoço, né? Certo. Vamos ver aqui esse hambúrguer. Que é feito aí com carne premium, viu? Não é qualquer coisa, não. Que eles prepararam aí pra distribuir pro pessoal de graça. Olha só. Eu falo assim, não é porque é de graça que a gente não vai mostrar a nossa marca. A nossa marca, ela merece ser mostrada na qualidade que é. E aqui nós fizemos um pão, carne, cheddar nosso. Esse cheddar é o cheddar nosso. E colocamos também um bacon pra dar aquele prazer final. Que combina muito com o hambúrguer, né? Muito bom. Então, é isso. A distribuição vai começar agora, aqui na Avenida Juscelino Kubitschek. Não sei se o pessoal que tá em casa vai dar tempo de chegar pra aproveitar. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Tem o pessoal no começo da fila, ó. Com plaquinha e tudo pra garantir. Deixa eu te perguntar. Chegou aqui faz tempo? Ah, tá mais de uma hora aqui esperando. Tudo isso pra pegar um hambúrguer de graça. Ah, tem que fazer um sacrifício, né? A gente foi pro outro point que tava tendo, a gente viu a fila imensa. A gente pensou, não, a gente tem que ir pro segundo lugar, porque é o jeito. A plaquinha é pra garantir, é o primeiro. A plaquinha aqui é pra garantir que a fila tá começando no lugar certo. É isso aí, Sandro. Então, aqui todo mundo na expectativa pra garantir um hambúrguer. Eu, claro, vou ver se eu também consigo filar um aqui, porque eu não quero ficar de fora dessa brincadeira. E, ah, inclusive dei até aqui, ó. Todo mundo bem animado nessa distribuição e eu garanti o meu, viu, Sandro? Ah, bacana. Valeu. Parabéns pelo sucesso, João. Parabéns pela iniciativa. O João que é cantor, né? João Pedro, da dupla, Jota Guilherme. Conheço bem o Rádio Olímpia, já fui em show deles. E agora também aí, né, como empresário e fazendo essa ação bacana que tá movimentando. Se aceitar pedidos, a gente tem um monte aqui, tá bom? Valeu, obrigado, viu? Joyce.